E aí gurizada, tudo certo? Bom, agora época de chuva, as mostras tem ficado bastante tempo desligada e vou mostrar um pouquinho do que eu faço aí para ajudar a manter, para não deixar elas apodrecerem. Então vou mostrar um pouquinho aí dos cuidados que eu tenho. A BIS faz acho que um mês que não liga. A Street, para ser sincero, liguei ontem da noite, mas estava mais de semana também sem ligar. Mas vamos lá, né? A Street eu deixo com gasolina pódium geralmente, sempre que possível, né? Nem sempre eu consigo posto que tenha pódium. Mas enfim, procuro deixar com pódium porque ela fica bastante tempo parada, né? Eu ando com ela só no final de semana. E a BIS é a BIS, né, cara? Carburado, só vai incomodar se entra sujeira. No mais, é a BIS. É para funcionar até com água. Como a Street, a maioria das coisas dela, a construção dela é tudo em alumínio, eu dou atenção mais nas partes metálicas, tipo os miolos aqui da chave, né? O pinhão aqui da relação também, o eixo. Eu vi que ele já estava pegando uma oxidação e dou essa secada assim nela, mas para não ficar marcando, né? Porque depois pegar um sol vai marcar a pintura. E, bom, faço isso, né? Dou uma lubrificada ou passo o desengripante onde está com oxidação, dou uma secada nela e boto a capa de volta. Eu vou dar uma ligada nela para deixar ela funcionando um pouco, passar, circular o óleo, descantar um pouco, bateria carregar também e vou mexer na BIS um pouco, que essa vai ser mais difícil, vai dar um pouquinho mais de trabalho. E, bom, faço isso. É que não foi tão difícil ligar a BIS, achei que fosse ser pior, né? Porque ela está aí mais de um mês parada, pegando chuva no tempo, mas pegou de boa até, só tive que afogar ela. Agora, tiro o afogador e ela está querendo morrer. Olha. Oh, está esquentando. É que vocês não podem sentir esse cheiro, cara. Que cheiro bom. Cheiro de boa carburada. Agora a gente está sem afogador. Só deixar agora funcionando até dar uma esquentada. Bom, na BIS eu vou fazer aquele mesmo processo, porque a BIS tem mais materiais que podem oxidar. Olha aqui, ferrugem. É bem superficial, mas já começa a ferrujar. Ferrugem. São os materiais de uma qualidade não tão boa quanto da Street, né? E por motivos óbvios também, né? A diferença de acabamento e tal e preço das motos, né? E é tudo metal aqui, né? Então, ó, aqui tem uns pontinhos já de oxidação e aí o cara dá um banho nela com desengripante, já que é uma moto que fica na rua. Só que depois vai dar uma secada ali e não vai atrapalhar. Mas, ó, começa um monte de parafusos, esses acabamentos, tudo que de metal, começa a oxidar. E, tipo assim, ah, vai escorrer, não tem problema. A moto fica no tempo, eu tenho... Cara, eu quase não lavo ela. Então, isso aqui é mais pra moto não apodrecer mesmo. Não vai fazer diferença se pegar um pouquinho em algum lugar que não deveria, tipo, plástico, coisa. Ah, vai manchar, não vai manchar, a moto já tá toda manchada, sabe? Isso aqui é mais pra ajudar a não apodrecer ainda mais a moto. Aí tu dá-lhe um banhozinho aqui em algumas partes, ó. De preferência não deixar cair no pneu, que nem eu fiz aqui, ó. E aí tu vai pegando essas partes aqui em ferrugem. E dá-lhe o desengripante, que isso aqui ajuda a não corroer as peças metálicas. Vou dar até na corrente aqui, ó. Que antes ela ficar... Antes ela não ficar oxidada, né? Olha só. Cara, tudo aqui é metal, hein? É aquele metal de não muita qualidade, né? Ó, o carburador não enferruja. Eu não sei qual é o tipo de metal aqui, mas não enferruja. Mas, tem parafuso, tem umas partes móveis aqui, tipo a mangueira. Que é o tipo de coisa que vai dando uma apodrecida com o tempo. Vai pegando oxidação. Olha ali o coletor também. A gente vem dando um banho nela aqui, ó. E aí a moto fica um pouquinho mais protegida. Apesar de ser um motinho que eu não dou... Cuidado estético. Ela fica um pouquinho mais... Isso é o mínimo. O mínimo de cuidado que o cara dá aqui já... Já ajuda a não apodrecer a moto. E aí... Vamos lá. Temos óleo e ele está novíssimo. Bis revisada, tudo certinho, óleo certo, passei desengripante onde tinha que passar. Só botar ela no lugar de novo, deixar ela paradinha aqui. Quando eu começar a mexer nela, eu vou resolver esses probleminhas estéticos que ela tem. O mecânico, teoricamente, não tem problema nenhum, então é só estético que eu vou dar uma levantadinha. Isso aí. E aí, para quem não sabe, moto esportiva baixa óleo. Não é que está fumando, é normal, baixa óleo, o negócio gira 13.500 RPM. Queima óleo junto, né? Então, segredo para manter uma tranha, para o motor durar, a minha está com 40.400 quilômetros. É o cuidado religioso com o óleo do motor. O principal requisito para tu não perder um motor em geral é cuidar o óleo, né? Mas, na Triumph, isso tem que ser levado à risca com um óleo de qualidade. Esse aqui é o recomendado pela Triumph. Castrol Power 1, 100% sintético, 10.40. E cuidado religioso com o nível do óleo para nunca andar com óleo baixo. E assim que consegue manter uma moto. Comigo já está a 20.000 quilômetros, ó. Peguei com 19.000, 40.464. 21.000 quilômetros na minha mão. E está aí. Bom, por que a Street está ficando na frente da BIS, né? Basicamente, eu não paguei o licenciamento da BIS ainda. Está atrasado já. E como eu estou usando a Street para fazer uns testes no Super Corsa, então eu tenho usado bem mais a Street do que a BIS. Mesmo que pouco eu tenha usado a Street, né? Então, basicamente isso. Street está ficando... Está sendo mais utilizado ultimamente. Mas é bem pouco também. Então é isso, gurizada. Valeu para quem acompanhou aí. Procedimento básico para tu conseguir manter a tua moto sem apodrecer no tempo, né? Com esses períodos que tu fica sem andar e que está chovendo. Que oxida metal, né? Então é isso. É isso aí. Se curtiu, deixa um gostei aí. É nóis e até o próximo.